E como é que foi a tua jornada de se transformar em mentora? É uma história comprida, minha gente. Muita calma nessa hora. Resume, resume. Gente, vocês estão aí? Pega um café, aproveita esse momento. Vai buscar um chazinho, um vinho, se quiser também. Bom, eu sempre gostei de ajudar os meus amigos, ajudar as pessoas. E meio que naturalmente, as pessoas que estavam próximas de mim sempre vinham me buscar por conselho. Só que a gente mentorar significa que as pessoas vêm pra gente e elas têm objetivos diferentes. Quando a gente vai vender e a gente vende a nossa mentoria, os nossos cursos e tudo mais, a gente tem uma promessa. A gente tem uma frase que a gente diz, olha, aqui você aprende a fazer X. Aqui você realiza X. A gente precisa dessa clareza, porque senão fica, vem cá melhorar de vida. Fica solto, né? Fica solto, né? Fica solto, né? Você vai me ajudar a pentear o cabelo melhor? Ninguém vai entender e ninguém vai vir, né? Aliás, essa é uma dica. Pessoas confusas não compram nada, né? Pessoas confusas não compram. Exato. E pessoas confusas não vendem também, né? A gente tem que ter clareza do que a gente consegue fazer e do que a gente não consegue fazer também. Só que mentorar pessoas significa muito mais do que isso. As pessoas nem sempre estão prontas, abertas. Existe muito ainda aquela expectativa de, ah, então mês que vem eu já vou ter todos os meus sonhos realizados. Ou, ah, agora que eu entrar na mentoria, eu não vou ter mais problemas. E, gente, sim, eu juro que eu queria poder achar um método, uma forma de ajudar as pessoas a não terem mais problemas. Mas a vida vai sempre ter desafios. Os problemas são importantes, né? Papo de psicólogo. Os problemas são importantes, eles que vão nos transformar. Exato. E é muito mais do que o nosso conteúdo técnico, sem desmerecer toda a parte técnica que a gente tem dentro das nossas especialidades. Mas eu vejo que a gente mentorar é muito mais sobre a gente lidar com as pessoas e a gente ajudar as pessoas a passarem pelos dias, pelas semanas, pelos meses, pelos anos, da forma mais produtiva possível, da forma mais feliz possível, da forma mais criativa possível. Porque a gente vai, né? Até essa semana, conversando com um mentorado que meio que tinha sumido, assim, ele... O que aconteceu? É claro, né? Eu já sei que quando a pessoa some hoje, é porque deu algum B.O. psicológico. É alguma coisa de saúde mental. Gente, é bá, tá, tá. Não tem como. As pessoas param e elas travam por isso. Então, eu acho que o meu maior desenvolvimento, o meu maior aprendizado como mentora é entender que o que eu já sei, o que eu já faço da minha metodologia, do meu passo a passo, do que eu ajudo a galera com todo o que precisa desenvolver para se tornar um professor digital de sucesso, tá lá, é muito bom, eu sempre vou crescer. Mas entender o ser humano, cuidar do ser humano, sabe? É o maior crescimento, é o maior presente, é o maior privilégio. É o mais precioso. Gente, não é demais? Não é demais? Porque uma coisa é a pessoa... Nossa, tá, ou comigo aprendeu a fazer um curso digital e deu certo, e tá vendendo, tem um monte de aluno, liberou a agenda. É o que ela queria. Só que ao longo disso, a pessoa diz assim, nossa, e eu parei de tomar remédio para a depressão. Aí você fala... Uau! Acho que isso vale mais. Nossa, e o meu relacionamento com meus filhos melhorou. Eu não brigo mais com meus filhos. Meu casamento melhorou. Aí você fala, gente, pera lá que... É muito maior do que o técnico, né, Camille? Muito além do técnico. É muito além. O impacto que essas transformações geram nas pessoas muda a vida, né? Sem contar a realização profissional. O que elas vão também impactar o mundo. Eu acho que isso é tão maior do que o técnico. Embora tenha que ter, né? Tem que ter a nossa estrutura. Então, você faz isso, depois faz aquilo, a nossa metodologia. Você sabe que eu me vi numa situação bem parecida com essa, de perceber isso? Porque eu criei uma pós-graduação. Foi em 2018 que eu comecei a criar essa pós-graduação. E daí hoje já tenho várias e várias turmas, né? E eu vi que a parte que eu mais curtia era ver aquele aluno chegar e aquele aluno sair transformado. Claro que ele se transformou tecnicamente, porque ele sai, inclusive, com título de especialista. Sai com um papelzinho dizendo você é especialista agora. Mas é mais que isso. É o quanto que essa pessoa se transformou. E eu gostava tão mais disso, até do que a parte técnica. Porque, claro, a parte técnica também é importante, porque também tá ligada com a minha missão de deixar o mundo melhor, as pessoas se relacionando melhor com a comida, com o corpo, enfim, tem a minha missão disso. Mas começou a gerar em mim sempre muito, sabe, assim, muita felicidade até, sabe? Eu ficava feliz de ver aquelas pessoas se transformarem. Chegando um profissional, às vezes, inseguro, às vezes, sem direção. E daí, às vezes, saindo daquele profissional que realmente tem mais segurança, que fala de um jeito, a voz muda, o tom de voz, a postura. E eu olhava praquilo, porque eu tenho uma memória muito boa, então eu olhava praquilo, eu lembrava e falava assim, essa parte é a mais linda. Não desmerecendo a parte técnica, mas essa parte é a mais importante. E eu acho que isso fez muito sentido também quando eu virei mentora, porque daí eu falei assim, mas é tão óbvio, tem que ser mentora, já sou, na verdade. Porque eu já fazia isso, eu pitaquei, eu pitaqueio, né, na vida dos meus alunos. Eles não são meus mentorados ainda, não, mas eu... Mudamos o título, não é mais mentora, você é pitacador. É, porque não me pôs no lugar ainda, mas eu sou, né. Mas é muito interessante isso, gostei e me identifico também. Tive essa percepção de quanto que isso é muito mais legal, muito mais divertido, muito mais emocionante também. Amém. Amém.